Pessoal, vamos fazer uma foto que terá uma foto histórica pra gente Queria avisar os guardas da Assembleia Legislativa que nós só vamos utilizar a escada um pouquinho Vamos concentrar aqui na frente com as faixas Ou melhor, não vai caber todo mundo na escada não Vai caber todo mundo na escada não, mas vamos ficar de frente pra Assembleia Legislativa Melhor de costas pra Assembleia Legislativa E o fotógrafo vai pra praça Nosso fotógrafo é pra praça Pessoal, vamos encostar do lado de cá da Assembleia Quando vocês saírem, eu vou pedir pro carro de som adiantar um pouquinho Que é pra livrar o espaço da foto Pra gente tirar uma foto histórica Aqui na frente da Assembleia Legislativa Juntem, eu quero as faixas dos municípios horizontalmente aqui Na frente, um município do lado do outro aqui As fotos Um município do lado do outro Olha aqui em cima, olha aqui em cima